Ah, eu adoro essa rua 13 de Maio porque foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu surgi e é exatamente aqui que eu vou mostrar quem está. Tô aqui com minhas queridas Sandri e Rai, que são paraibanas, né? Tudo bom? Tudo bom. O que é que você tá achando do Carnaval de Olinda? Eu tô adorando. É a primeira vez que você vem aqui? Não, a segunda. Tá, e você? A primeira. É a primeira vez. O que é que você tá achando aqui do Carnaval da 13 de Maio? Ah, eu tô achando lindo, maravilhoso. Me conta, qual é a história do Carnaval de vocês? Esse é o nosso primeiro Carnaval de Olinda. Ah, é? É, é. Então a história começa aqui. Começa aqui. Começa agora. Que maravilha. E quanto tempo vocês estão juntas? Sete meses. Há sete meses se conheceram aonde? Nas festas de João Pessoa. Ah, é? E vieram comemorar aqui no Carnaval de Olinda? De Olinda. Então essa rua 13 de Maio é o máximo, né? É sim. E essa turma que tá aqui atrás, tudo bom, linda? Esconde não. Qual é teu nome? Bruna. Que é de onde, Bruna? João Pessoa também. Também paraibana? Também. A turma toda que é paraibana? Com certeza. Trocaram o Carnaval da Paraíba por Olinda? Lá não tem Carnaval não, amor. Tem amor, hein? Sério? Com certeza. Então viva Olinda, gente! Viva Olinda! Isso aí, Olinda. Carnaval 2017. Essa alegria tem história. Carnaval 2017. Olinda. Essa alegria tem história.